A Santa Casa de São Carlos realizou a captação do fígado de um homem de 62 anos que teve morte encefálica. O procedimento foi feito por uma equipe do Hospital das Clínicas de Ribeirão com apoio da própria unidade de saúde. Esta foi a quinta captação de órgãos realizada pela Santa Casa da cidade só neste ano.